Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Ou, como é o sotaque? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de celebrar as diferenças e ao mesmo tempo descobrir como a advocacia pública atua para garantir o direito de existir no nosso país, sem distinção de raça, cor, idade, orientação sexual, como manda a nossa Constituição. A pauta de hoje é diversidade e inclusão. Te convido a ficar conosco nessa jornada. Este é o Farol, programa da Advocacia Geral da União. Quantos amigos com deficiência você tem? E em quantos candidatos pretos você já votou? Com quantos médicos pretos você já se consultou? Essas questões são importantes pra você? Logo no Brasil, em que 10% da população tem algum tipo de deficiência? Em que 55% da população é preta ou parda? Em que aproximadamente 30 mil novos médicos se formam por ano? Por que falar em diversidade e inclusão? É um tema muito importante, ainda mais quando, por exemplo, eu olho a minha própria história, mas não só a minha história, a história da minha mãe, que é uma mulher negra hoje, que desde muito nova lutou muito pra estar onde chegou. E eu vejo que ela não teria que ter lutado tanto se ela não fosse justamente uma mulher negra. Tem alguma mulher que ocupa um cargo de liderança que você admira? Primeiramente minha mãe, lógico, né? Por ela estar numa função onde antigamente eram homens, e hoje em dia a minha chefe é uma mulher, ela é negra. Atualmente a gente vê a dificuldade com acessibilidade, acredito muito, por ser também um profissional da saúde, atendo muito esse público com deficiência, que a gente tem sim que pensar nessa pauta. É o povo do Brasil, né? A gente tem essa mistura, o povo indígena, o pessoal que tem deficiência física, deficiência mental, os negros, as mulheres, então a gente percebe essa necessidade de ter a questão de congregação das pessoas. Saber que todo mundo tem ali o seu grau, a sua necessidade, e adaptar a todos, até porque todos temos o que agregar numa empresa, num cenário corporativo. A gente tem alguns grupos ainda que estão lutando para sobreviver. Pessoas negras, mulheres em relação ao feminicídio, pessoas trans. Se a gente não garante esses direitos para as pessoas, a gente vai continuar reproduzindo violências. Eu sou casada com uma mulher preta também, né? Mas eu entendo que para outras pessoas, em outros espaços, é um ambiente de resistência. Cada dia que a pessoa vive, né? É um dia de batalha, um dia de luta e mais um dia vivo. E a gente continua sendo o país que mais mata LGBTs. A gente continua sendo campeão em tipos de violências. Então eu acho que esse discurso é para lá de urgente. Isso é hoje uma pauta fundamental, porque ela parte de um reconhecimento de que uma neutralidade com relação a essas questões da parte do Estado levaria à perpetuação de situações de perda de dignidade, de ausência de dignidade. É urgente porque essas pessoas estão reivindicando serem vistas, que elas foram invisibilizadas, estão reivindicando direitos que historicamente foram excluídos. E a gente também costuma dizer que ninguém precisa dar voz para a gente. Nós temos voz. O que a gente precisa é que ouçam a nossa voz. E que muitas das vezes a gente está gritando, mas que a gente não é ouvida. Isso foi difícil até para o meu próprio processo, porque eu não tinha um exemplo, né? Como que eu sou trans, sendo que eu mal vejo uma pessoa trans, né? As questões da diversidade, elas se tornaram, de algumas décadas para cá, mais presentes por uma reivindicação política de movimentos sociais. Nos últimos anos a gente tem o protagonismo aí das mulheres, das pessoas negras, das pessoas com deficiências, dos LGBTQIAPN+, dos neurodivergentes, PCDs. Então, a partir do ingresso dessas pessoas nas instituições, que seja na escola, que seja no mercado de trabalho, essas pessoas começaram a colocar essa pauta da diversidade para as instituições. Eu acho que antigamente todo mundo colocava que era pardo. Hoje em dia as pessoas estão colocando lá assim, sou preta, faço questão de fazer parte, de me identificar assim, né? Porque é muito comum a gente ver, nossa, mas as coisas sempre se deram bem do jeito que estavam. Por que a gente vai mexer? Porque se a gente não mexer, as coisas não mudam. E aí você vai continuar tendo uma elite se beneficiando e a maior parte das pessoas ainda continuando, tendo dificuldade de ter acesso a direitos. É sobre isso, é a gente ter acesso a políticas públicas que são feitas para a gente, mas que não chegam na gente. Ah, eu também nem sei se é feita para a gente, né? E onde a advocacia pública entra na defesa e promoção da diversidade e inclusão? Em todo lugar. Você sabia que lá no início, quando ainda estava sendo discutida a política de cotas para pessoas negras, a Ágil já defendia sua implantação? E quem isso beneficia? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É um direito. Meu nome completo é Felipe Alves da Cunha Paulino, tenho 19 anos, completei agora em 2024 e faço o curso de Direito na Universidade de Brasília. Eu vi que eu tive que estudar bastante, é um curso concorrido, é um curso que é colocado como elitizado no nosso país. E para mim, como um jovem negro, um jovem que mora numa área mais afastada do centro, é muito estigmatizado. Um símbolo de conquista, que é eu ser a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. E aí eu consegui esse feito, que para muitas famílias é algo comum, mas uma pessoa que entra na universidade pública, mas para mim foi um símbolo de vitória, de quebra de barreiras. Eu não consegui dormir um dia antes do resultado do vestibular, lembro que minha avó estava sentada aqui na sala, eu cheguei, nossa, vou passear ela gritando de alegria, pá, não sei o quê. E ela, a pessoa que mais me motivou todo santo dia nessa caminhada, ela e meu avô também. Aí meu pai ficou muito feliz, me ligou, nossa filho, que orgulho. Minha mãe, mesma coisa. Então foi uma comemoração muito grande, toda a minha família, que até hoje continua, graças a Deus. Lindo ver que através do sistema de cotas, meu irmão pode sonhar. E trazer não só com ele um sonho dele, mas um sonho de toda uma família, de toda uma ancestralidade nordestina. O sonho da minha avó, que alfabetizou os irmãos. O sonho do meu avô, o serralheiro, que só fez até a quarta série. Então não é um sonho que é só dele, foi um sonho que transcendeu a nossa casa, transcendeu a nossa família. Ele nos representa de todas as formas. Mas você acredita que ainda hoje essa questão ainda vem à tona? Muitos acham que a reserva de vagas nem deveria existir. Pois é, e tem outro argumento, viu, que as cotas deveriam ser para pessoas das classes econômicas mais desfavorecidas. As chamadas cotas sociais. E qual seria então o fundamento das cotas raciais? As cotas raciais se fundamentam basicamente no princípio da igualdade, que é um princípio fundamental e um grande vetor do nosso sistema normativo, né? Categorizado como um direito fundamental de toda a população. Quer dizer, indistintamente, independente de raça, de cor e de sexo. Elas são raciais em razão de uma concepção social de que as pessoas são distintas em razão da sua cor. O racismo estrutural é uma concepção, né? Uma concepção que vai além do indivíduo, que parte do pressuposto da discriminação e da existência de privilégios e exclusões, né? Privilégios para os brancos e exclusões dos negros. Mas que ultrapassa a esfera individual e começa a ir para outros seios sociais, né? Como, por exemplo, as instituições, né? E os ambientes políticos, econômicos e até mesmo laborais. E esse debate sobre o racismo veio parar aqui, no Supremo Tribunal Federal. É que uma ação ainda em curso pede o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em razão do racismo estrutural. É como se houvesse uma violação histórica de direitos dessa população. E olha que hoje ela não pode ser nem considerada minoria. Como negar a história e a sistemática violação de direitos da população negra no Brasil? Se temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e especialmente no meu caso, de aproximadamente 119 milhões de brasileiros, temos também pele para sentir. Sentir a violência que nos assola, sentir a educação que não nos alcança, sentir a saúde que nos falta, sentir o racismo que nos toca e machuca e mata. Para mim, subir à tribuna do Supremo é a realização de um grande sonho. Nesse espaço, eu me senti legitimada. Não apenas por ser advogada da União, mas por também vivenciar esse racismo, né? Objetivamente, eu estava falando não apenas de discriminação que é perpetrada contra o outro, mas também contra mim mesma. Eu acho que a nossa perspectiva é, além da gente pautar todas as emergências e lidar com tudo que a política pública nesse país, que estava num retrocesso enorme, é também a gente garantir a vida digna e básica. E garantir a vida mínima, a vida digna e básica significa a gente falar do combate à fome, significa falar da empregabilidade dessas pessoas, principalmente de mulheres que são mães e que a gente precisa cuidar. E no próximo bloco, como a advocacia pública defende o direito de mulheres, idosos e pessoas com deficiência? Fica aí, que a gente volta já já. Fica aí, que a gente volta já. Eu sou uma pessoa de trabalho, né? Trabalhamos juntos durante alguns anos e em determinado momento nos aproximamos um pouco mais e iniciamos um relacionamento amoroso. Mas desde o início sempre foi uma pessoa extremamente ciumenta, fazia terror psicológico e existe uma escalada previsível da violência, né? Então, sempre começa com a violência psicológica. A pessoa nunca vai chegar na agressão física ou no feminicídio antes de ter passado por essa etapa. Teve o ápice, né? Que foi a agressão física, quando ele me agrediu mesmo, que foi que eu tomei a atitude de ir até a delegacia para denunciar. É extremamente necessário que o agressor seja afastado. Não é fácil. Até porque é uma pessoa que você ama, mas é extremamente importante que todo mundo fale sobre isso. Fale com quem conhece e denuncie mesmo para que a gente possa, para as próximas gerações, pelo menos mitigar, se não cessar por completo, esse tipo de crime de violência. Já ouvi falar que em briga de marido e mulher... A advocacia mete a colher sim, e de várias formas, viu? Situações como as vividas por Juliana, infelizmente, não são uma novidade no Brasil. Mas a pauta da defesa da mulher tem sido marcante na atuação da AGU. Na data de hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, eu sou pela primeira vez na tribuna dessa Suprema Corte, com uma tarefa difícil e árdua de fazer a defesa dos direitos fundamentais da mulher. Essa ideia de como, ainda até hoje, no século XXI, em pleno 2024, advogados, principalmente advogados de defesa em casos sexuais, mas também a casos de promotores e casos de juízes, que usam o comportamento da vítima como uma forma de minorar a gravidade do acontecido, ou até mesmo de justificar aquele crime. Como se a mulher tivesse pedido licença para existir em nossa sociedade. Isso ajuda a mudar a cultura, e mudar a cultura é o que é mais importante. A gente tem uma cultura de não assédio, uma cultura que rejeita essas características do machismo estrutural, de que o homem pode coisas que ele realmente não pode. Já senti várias diferenças no tratamento, nas condições, no meu espaço de trabalho por ser mulher. A discriminação da mulher não é direta no mercado de trabalho, até porque eles não querem se expor à diferenciação. Tanto é que o salário sempre foi diferente do homem com o da mulher. A Advocacia Geral da União tem um firme compromisso na defesa das pautas de melhoria das condições das mulheres, em especial das condições salariais. Se estabeleceu uma política pública de igualdade salarial, justamente para dar efetividade ao que a Constituição já previa, de igualdade de condições entre homens e mulheres. Se a gente fizer uma proteção a esse fato da vida de uma forma maior, é uma proteção às mulheres ao seu direito de escolher ser mãe, e de por isso não sofrer um ônus, e de por isso não ter medo, e de nisso não se sentir desamparada. Eu sou mulher e espero respeito sempre. Só que a diversidade também envolve mais coisa. Essa luta também está na orientação sexual, na pessoa com deficiência, no respeito ao idoso, no respeito ao indígena, na tolerância às diferentes religiões e tantas outras coisas que não caberiam no programa só. Verediana e Érica se conheceram na universidade e se casaram em 2015, quatro anos após o STF reconhecer a união homoafetiva como núcleo familiar. Uma coisa que me preocupava muito, eu pensava assim, Deus me livre, a Érica sofrer um acidente, ficar internada, e eu não poder ser a pessoa que pode estar lá na UTI com ela, ou familiar. Então, coisas assim nos garantem que nós poderemos estar uma pela outra em momentos bons ou ruins. Em sua atuação no julgamento de duas ações no STF, a AGU demonstrou que, ao prover o casamento e a união estável como entidades familiares, a Constituição não permite excluir outras formas de convívio como a de Verediana e Érica. Que bom que pessoas podem estar vivendo, né, como eu estou vivendo, mas eu não acho que isso é uma realidade para todos, infelizmente. Baira de abalar meu povo, eu saio da cama, saio de casa. O exemplo de Vitória Mesquita, que trabalha no Arquivo Nacional em Brasília, e é influenciadora digital com mais de 170 mil seguidores, também demonstra a atuação da AGU em prol da inclusão e do respeito, também no caso das pessoas com deficiência. Eu crio, sou muito pesativa, ajudo dos conselhos, não deixo ninguém piorar a situação. O acesso de Vitória às oportunidades de trabalho é resultado da política de cotas, que existe há mais de três décadas. A legislação determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para o segmento, que abrange mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, segundo o IBGE. Numa das últimas atuações, a AGU assegurou a aplicação de multa de mais de 300 mil reais a uma empresa que encerrou o contrato de 92 pessoas com deficiência sem que antes tenham sido contratados substitutos. Esse tipo de medida tem também um caráter pedagógico para evitar o descumprimento da lei que instituiu a política de cotas. Eu acho que a política de cotas veio justamente para diminuir essa disparidade que tem no mercado de trabalho, que antes não absorvia essas pessoas com deficiência por uma questão de preconceito, capacitismo. Isso tem um impacto positivo não só na vida dessas pessoas com deficiência, mas de todo aquele ambiente de trabalho. Eu uso o metrô também para fazer as atividades físicas, eu uso o metrô para ir ao médico, eu uso o metrô para tudo. Na vida da dona Terezinha, a gratuidade no transporte público é sinônimo de liberdade. A moradora de Águas Claras, no Distrito Federal, consegue se locomover para vários lugares sem pagar passagem, conforme previsto em lei. Uma gratuidade que chegou a ser questionada no STF, mas que foi confirmada após a Advocacia Geral da União defender o artigo 39 do Estatuto do Idoso em julgamento que ocorreu no ano de 2007. A gente sabe que quando essa lei foi aprovada, muitos não paravam. Tinha um idoso na parada, não paravam. E entre desafios e conquistas, o compromisso de garantir a inclusão e a diversidade deve partir do Estado, dos agentes públicos, da sociedade e de todos nós. E no próximo bloco, quais são os desafios atuais e futuros para a promoção da diversidade e inclusão no Brasil? A gente te conta depois do intervalo. E a mudança cultural em relação à diversidade não está tão longe assim. Na verdade, ela já é uma realidade. Sabe onde? Nas provas de concurso. Um dos maiores concursos já idealizados no país, o Concurso Nacional Unificado, trouxe para as provas a discussão de temas como democracia e cidadania, diversidade e inclusão e o Programa Nacional de Direitos Humanos. Temas importantes que estão sendo estudados. E esse projeto teve apoio jurídico da Advocacia Geral da União. Acho que quem ganha é quem está fazendo o concurso, mas também a população brasileira como um todo, porque essas pessoas que vão entrar vão aumentar a nossa capacidade de fazer entregas à população brasileira. Olha só! Mais de 420 mil pessoas se inscreveram para as vagas disponíveis para as cotas raciais. Mais de 10 mil indígenas inscritos. Essa é a primeira vez que um concurso público reserva vagas para indígenas. A AGU comprou esse nosso projeto, como a gente fala, eles nos apoiaram desde o início, que a gente pensou a ideia de fazer um concurso unificado, a gente precisava do apoio jurídico, o que tem sido uma grande parceria e ele vai estar contribuindo muito para o sucesso até agora dessa nossa ideia, nessa grande inovação que a gente fez na forma de fazer concursos no Brasil. Viu que os servidores federais já vão ter alguma noção do que é diversidade, né? E na advocacia pública não seria diferente. Há uma consciência de que é preciso avançar para incluir, respeitando as diferenças que tanto representam o nosso país. É muito importante a gente tratar do tema e cada vez mais divulgar a necessidade da inclusão, a necessidade de promover a diversidade em todos os âmbitos na nossa sociedade. Porque diversidade é o que somos. Cada um é diferente. E a riqueza de cada um vai trazer uma somatória para as organizações. Muito recentemente foi criado pelo COMPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, num fórum permanente de equidade e diversidade, em que, como representantes de cada uma das procuradorias gerais, nós nos reunimos para realmente discutir de formas práticas de pôr a equidade dentro do nosso ambiente de trabalho. A partir do momento em que as pessoas prestam atenção nos demais e tornam o ambiente em que vivem plural, mais acolhedor, mais inclusivo, as soluções são melhores. Quando eu penso em futuro, em a gente avançar, eu penso muito nisso, sabe? Em a gente ter bem viver. Porque o que a gente quer é só isso, é bem viver. Olha, eu espero que a realidade de todo mundo seja mais tranquila, mais fácil, que a gente não precise falar assim, eu sou preta, sou LGBT, sou assim, sou assim, que a gente seja todo mundo igual. Eu espero que as gerações futuras, essas questões de sair do armário, sejam coisas menos, que sejam mais naturais, mais fluidas. Isso não seja uma questão, né? Eu quero realmente que as pessoas me tratem nem melhor, nem pior do que elas. Me tratem como tratariam outras pessoas, sabe? Que não tem essa diversidade de gênero. Quero que todas as mulheres se olham e nunca, jamais se sintam envergonhadas. E aonde for, e que olhem com o mesmo empoderamento que eu aprendi a me olhar. E o meu sonho, assim, que se eu acordasse daqui, vamos dizer, 50, 30 anos, eu gostaria que a discussão se a mulher ganha menos, não fosse um tema. Que pessoas negras tivessem todos os cargos de poder, com poder de decisão. Então, a ideia é que as pessoas pensem, como era possível não ser assim? Como era possível não valorizar a riqueza das diferenças? E o farol de hoje está acabando. Mas para rever esse e outros episódios, basta você acessar o nosso canal no YouTube, e também as nossas redes sociais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto